Onde ele chega, é muito respeitado Pega logo a ver a mesa, a galera vai de lado A barra é garantida, e não tem que escudar não Mário querido tá na rede, a estrela não tá revelando Dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou? Dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou? O bolso especial Dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou? O bolso especial